Oi, mores! Tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Gente, sobre o vídeo de hoje, estou emocionadíssima em poder finalmente contar isso pra vocês. E como vocês já viram aqui no título, nós teremos sim um estúdio. O doce Fee Space finalmente está pronto, finalmente posso chamar de meu. Mas e? Como assim? O que está acontecendo? Do nada é isso? De onde surgiu essa ideia? De onde surgiu esse lugar? Explica tudo pra gente. Calma, gente. Calma. Vamos com calma. Vamos lá. Pra quem acompanha todos os vlogs aqui no canal, sabe que nós estamos fazendo uma reforma aqui em casa. A gente mudou a frente, a gente fez o banheiro aqui do fundo e a gente também reformou este quartinho que eu estou agora, que daqui a pouco vocês já vão ver as imagens. E este quartinho aqui, ele era o quartinho na bagunça, assim como o banheiro também era o quartinho na bagunça, totalmente bagunçado, cheio de tralha. Sabe aquelas coisas que você nunca sabe onde colocar e você joga tudo num lugar só? Aquelas ferramentas, tábua, tudo, 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 tudo. Esse era o lugar que essas coisas ficavam, todas as coisas guardadas e afins. E aí, quando a gente resolveu reformar aqui o fundo também, não só a frente, eu falei Pai, bem que a gente podia reformar lá o quartinho e ter uma parede só pra mim, pra eu poder gravar os vídeos, poder editar, poder trabalhar bem, normal e tal. Porque no meu quarto ou na sala, quando eu vou gravar, eu tenho que falar Mãe, não faz barulho. Pai, sai de casa. Sai da sala. Sai da cozinha. Não faz barulho. Não lava louça. Não faz isso. Não faz aquilo. É muito chato. E eles também não gostavam mais isso, porque ficava muito irritante de eu poder fazer nada na sua própria casa. É meio ruim, né, gente? Então a gente resolveu fazer, transformar, entre aspas, este quartinho no meu novo estúdio. Mas, gente, assim, calma. Não vão esperando muitas coisas. Porque somente essa parede aqui que eu estou, que é a parede do fundo, que é a minha. O resto ainda continua sendo o quartinho da bagunça. Só que agora a gente só tem um armário aqui, uma prateleira. E essa parede toda aqui, desse lado aqui, como vocês vão ver daqui a pouco, ela é toda a parede da bagunça, da tralha. Da tralha que não é tão bagunça, mas porque tá meio organizadinho, né, mais organizada agora. Essa parede aqui vai ser a minha e essa parede aqui eu não sei o que vai vir nela ainda. Mas, enfim. Então, gente, eu quero que vocês comentem aqui embaixo se vocês querem vídeos de decoração. Eu estou pensando em fazer dois cenários. E eu também quero a ajuda de vocês. Comenta aqui embaixo se você tem alguma ideia, se você já viu alguma coisa legal. Se você... não sei. Alguma ideia que você tenha do que eu possa fazer aqui de cenário. Uma coisa fácil, simples, barata, de preferência, a gente aceita. E agora vocês vão ficar com todas as imagens. Desde o começo, que eu comecei a gravar. Desde quando estava toda a tralha aqui ainda. Vocês vão ver tipo um vlogzinho. Vai ficar meio bagunçado, vai ficar meio bagunçado. São vários takes de vários dias diferentes. Então, fiquem aí com esses takes. Hoje o moço veio aqui para pintar. Então, ele já pintou as janelinhas. Eu acho que é do banheiro, se não me engano. E essa janela aqui, ó. Que eu não sei se eu já tinha mostrado para vocês. Mas ela era uma cor meio ferrugem. Bem escura, assim. Meio cinza, meio azul. E agora eu vou mostrar ali dentro como está para vocês. O piso já tinha sido colocado semana passada. Então, está com essa lona aqui, porque ele estava lixando. Então, ó. Ele já lixou tudo. Todas as paredes, tudo. Minha mãe foi procurar uma porta agora para a gente trocar. Porque a gente vai trocar essa porta e a porta aqui do banheiro. Que é a mesma. Inclusive, olha só. Um banheirinho só para mim. Aqui no fundinho. Hoje é dia 28 e eu vou dar um feedback para vocês de como está aqui a decoração do estúdio. Na verdade, não é uma decoração, né? Que a gente já só colocou as coisas lá dentro. A gente está com essa cara aqui maravilhosa mesmo. Eu sei. A gente já guardou bastante coisa lá dentro. E assim, está complicado. Não sei como é que eu vou ter espaço para tudo. Mas vai dar tudo certo. Então, eu vou mostrar para vocês como está. Está organizado, mas não está ao mesmo tempo. Mas eu vou mostrar para vocês. A gente trocou as portas. Eu não sei se vocês lembram as portas que eram. E já passou verniz nas duas. E aí, está assim. Ainda está sem vidro ali. Eu vou abrir aqui para vocês. Está com bastante eco ainda, tá, gente? Ai. E está assim, ó. Meu pai já colocou duas lâmpadas ali em cima. Então, está bem claro já aqui. Então, aqui a gente colocou esse armarinho. Que ficou com as coisas da minha mãe. E esse aqui também. Isso aqui está tudo cheio de bagunça. Ali em cima também é bagunça. Ali é raquete. Aqui é uma piscina. Aqui tem várias coisas. Mas isso aqui eu vou organizar, tá, gente? Porque esta parede aqui é a minha. E aí, essa mesa vai ficar aqui no meio. Enfim, gente. Vocês vão ver tudo isso organizadinho. A gente só precisa organizar melhor isso daqui. Eu acho que essas coisas aqui vão vir para esse lado de cá. Hoje já é o dia quase oficial da nossa mudança. Digamos assim. Então, ó. Está tudo assim por aqui. Não sei se vocês já tinham visto desse jeito. Está assim por aqui. Então, eu preciso arrumar tudo isso daqui, gente. Tirar toda essa parte aqui. Organizar tudo isso daqui. Tirar todo esse negócio daqui. Isso daqui colocar no lugar certo. Isso daqui também dá uma organizada. Então, bora. O que está acontecendo nesse lugar? O que está acontecendo nesse lugar? E é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado dessa novidade. Eu sou como eu. Como vocês viram, não está nada pronto ainda. Eu preciso dar um gênero e uma iluminação ainda. O som. Me digam aqui nos comentários se o som está legal. Se está dando eco. Se não está. Se você tem alguma ideia do que eu posso fazer para melhorar o som. Comenta aqui embaixo, por favor. Me segue lá no Instagram para você ficar por dentro do meu dia a dia. E saber tudo em primeira mão. Se inscreve aqui no canal se você não é inscrito. Ativa o sininho de notificação. Dê like nesse vídeo. Comenta aqui embaixo todas as coisas que eu pedi para vocês. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo.